Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o fulminense me domina, eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor Vence o fulminense, com perdida esperança, pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante, de glórias e vitórias mil Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina, o fulminense me domina, eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor Vence o fulminense, com sangue tricolor, com amor e com vigor Faz a torcida querida, vibra com a emoção, o tricampeão Sou tricolor de coração, sou tricolor de coração Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina O fulminense me domina, eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão, das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor unido e forte pelo esporte, eu sou é tricolor